Este é o vídeo de inscrição do Prêmio Impacto Aceiro, então a gente vai falar as informações básicas do nosso projeto. O nome do projeto vai ser A Verdade por Três do Hino, e o problema que a gente percebeu é que as pessoas estão fazendo com que o próprio hino nacional não pareça real, dizendo no hino que as margens são plácidas e a poluição dos rios só aumenta, que nós temos bosques mais bonitos e o desmatamento só aumenta. O vídeo vai ser divulgado. Whatsapp, Youtube? Instagram e Twitter. O vídeo será postado aqui neste canal. Aplausos para vocês com o meu instrutor, Sérgio Andrelli. E aí, quem paga você quer girar?